Bom dia, galerinha! Então, hoje eu tô aqui, vai ser o meu segundo dia de aula, tô super ansiosa E eu acabei de acordar, são 11 e pouca E como são 11 e pouca, eu já vou tomar banho, né? E almoçar, eu só tomei um todinho mesmo E depois eu vou tomar banho e tal E galerinha, se você não viu o episódio de ontem, tá aqui em cima nos cards Que o meu telefone pipou mesmo Não, ontem foi a primeira dia de aula, Dudu Ontem de ontem Ontem de ontem, né? Se você não viu o episódio de ontem, de ontem, ou de ontem Tá aqui em cima nos cards e o link na descrição do vídeo pra você assistir Galerinha, o meu telefone pipou mesmo Pra quem não viu o episódio É, eu vou tá explicando um pouco melhor Mas é que a gente foi na praia e teve um mini tsunami E tava aqui a bolsa da minha mãe A onda veio e derrubou e molhou a bolsa da minha mãe inteira Molhou tudo, deixou tudo cheio de areia E dentro da bolsa da minha mãe também tava toda molhada, toda cheia de areia E o meu telefone, todo cheio de areia, todo molhado O telefone do meu pai, todo cheio de areia, todo molhado O telefone da minha mãe, todo cheio de areia, todo molhado Todas as toalhinhas que a gente tinha levado Pra se, né, pra limpar o rosto da água Que eu sempre peço, né Pra limpar E a mãe levou a toalha Nem ia dar mais Porque as toalhas saíram encharcadas E super cheias de areia Tava tudo molhado e com areia Aí Foi ontem, pai? Que o meu telefone começou? Belefeito Ontem de ontem Ontem de ontem O meu telefone começou a dar perfeito E Ele ficou cheio de linhasinhas Na tela Aí eu Coloquei ele pra carregar Normal E O que que acontece? Ele pifou Meio chulo Gente, o meu telefone pifou Acho que foi com a areia E com a água Porque o meu telefone não é a prova d'água Né? Então Eu acho que foi mesmo pela areia e pela água Porque a capinha tava cheia de areia O telefone tava cheio de areia e molhado Então acho que foi por isso Que meu telefone pifou Eu vou relembrar que no mês de fevereiro a gente vai fazer vídeos todos os dias Que é o BBD Que a gente vai fazer todos os dias No mês de fevereiro E Teve muitos comentários falando que tava gostando muito Eu quero agradecer muito a vocês Um super beijo pra vocês Né? Que vocês estavam comentando Duda Eu adorei Duda Faz mais Duda Tô gostando muito Então muito obrigada A todos vocês que comentaram Galerinha Então Eu já tô aqui Eu já coloquei meu uniforme E Bom Eu tomei o café E fui brincar com a minha moeba Oi galerinha Desculpa Eu despenteada Desenvolvou Eu fui brincar um pouquinho com a minha moeba Se vocês querem ver a minha moeba Comentem aqui Porque eu posso mostrar pra vocês Depois que eu voltar da minha escola Então Comentem aqui se vocês querem que eu a mostre Na verdade eu já vou ter mostrado Né mãe? É Então vocês vão ver Eu tenho duas Uma de maisena Com detergente E uma de cola branca Eu vou mostrar tudinho pra vocês Foi pra você que fez né Sim eu que fiz A mamãe comprou cola Glitter O corante Eu já tenho aqui em casa E Oi Quando deu 11h50 A minha mãe já chamou Já me chamou pra tomar banho Peraí Rápido rapidinho Só dentro do balde Tem que lavar eles Então Galerinha Então Eu brinquei um pouquinho com a minha moeba Assisti um pouquinho de vídeo E E aí A minha mãe 11h50 Já me chamou pra tomar banho Né Porque eu acordei tarde Ainda estou Nas férias Mas Tá sem sentido de férias ainda Sim Mas galerinha Eu vou estudar só essa semana Não é que eu já vou ficar de férias de novo Deixa eu contar uma coisa A Duda acordou E falou assim Mãe Falta quantos dias Pra eu voltar as férias Falei Duda eu não acredito Esse é o seu segundo dia de aula Você já quer voltar as férias Ela Ah é mãe Aí o pai dela Mas por que Duda Você não gostou da escola Não eu gostei Mas eu já queria ficar de férias de novo Galerinha Vocês também são assim Segundo dia de aula Já quer férias Não é possível Eu falei Eu falei com a minha amiga Olha No segundo dia de aula Já vou estar querendo férias de novo No primeiro é só Uou No segundo é Quero férias Mas pede pra galerinha colocar aqui Se eles são assim também É Comenta aqui se você é assim também Eu sou E o penteado que eu vou é Rabo de cavalo Que no primeiro dia de aula Eu fui com o cabelo solto E hoje eu vou com o rabo de cavalo E as minhas mexinhas Vão ficar assim Aparecendo Né mãe Você que é rabo de cavalo? Aham Então Eu quero perguntar uma coisinha pra vocês Vocês já começaram as aulas? Comenta aqui se vocês já começaram as aulas Tem gente que tá colocando Que só vai começar em fevereiro Né Duda? Lá Depois do carnaval Dia 19 Dia 20 e pouco de fevereiro É Eu queria começar assim Mas infelizmente eu comecei dia 5 Eu acho que a maioria começou assim Como você E galerinha A minha franjinha não vai ficar assim não Ela vai vir pra baixo É só porque a mamãe tá ajeitando Mas Comenta aqui se você mudou de escola Ou se você não mudou de escola É Se mudou alguma coisa na sua escola Se entrou algum aluno novo Comenta aqui tudinho Que eu quero muito saber Então Dói um pouquinho Mas você tá com o xixinho aí? Não Não tem que pegar Ai Galerinha Eu vou terminar aqui Vou colocar meu uniforme Meu sapatinho E depois eu volto Agora eu vou mostrar pra vocês O meu lanche Eu gosto sempre de levar Nesses potinhos Assim Olha Assim Porque eu acho que é mais fácil Pra colocar na merendeira Na merendeira E esse aqui é pequenininho Então é bom E eu vou levar cheetos Porque eu amo cheetos E sempre tem que ser do azul Porque se não for do azul Eu não compro É Bebida Eu compro lá na escola Galerinha Não levo muito biscoito Oi Ah tá Galerinha Não levo muito biscoito Porque eu sempre tenho Que brincar Na hora do recreio Então o que que acontece Eu como pouco Pra poder ir brincar Na minha escola antiga Eu não comia nada Nada Eu comia Máximo Cinco Cinco biscoitos Cinco né Biscoitos Assim Ou no máximo Se a mamãe Levasse duas bisnaguinhas Eu comia uma bisnaguinha E já ia brincar Então eu não comia quase nada Ô Dudinho Você tá comendo biscoito É hora do almoço Olha o que eu vou papar Galerinha Galerinha Eu vou comer Opa Peraí Eu vou comer Farofinha Com arroz E carninha Eu amo isso É muito bom Eu amo comer Isso aqui Ui tá quente Então Então Né galerinha Quando eu terminar de comer Eu vou ir pra escolinha Então Tchau Eu já almocei Tava muito bom Agora eu vou escovar o meu dentinho Pra poder ir pra escola Porque eu já tô atrasada Como sempre né Duda Todo dia a gente chega atrasada na escola Sim Atrasado não No horário certinho A Duda gosta de ver se chega um pouquinho mais cedo Mas a gente nunca consegue Mas hoje quem sabe a gente consegue chegar Ainda falta 20 minutos pra aula É Ontem a gente saiu faltando 10 Então É Então escova o dentinho rápido E eu vou botar na sua merenda Na merendeira Tá bom? Tá bom Eu fiquei em dúvida entre qual batalho eu vou passar Eu vou passar esse Que ele é em pó Ele é super legal Olha Ele é um pincelzinho Aí você faz assim E tcharam Fica no pincelzinho Eu só passo um batãozinho mesmo Eu não passo mais que um batão É só um batão e pronto Porque a gente é criança Não pode passar muita maquiagem A mamãe só deixa eu passar batãozinho Na hora que eu vou pôr uma festinha Então eu passo uma sombra bem clarinha Mas nem muita sombra Então Agora vamos pra escalar Maquiagem é só o dia que tá brincando né Duda É só o dia de brincadeira Dia e quarenta e sete a gente conseguimos sair de casa Queríamos sair Meio dia e quarenta Sete minutos atrasados Mas tá bom Estou animada Mas você queria estar de férias Eu queria Eu queria Eu queria Mas Estudar é preciso né Fica É Nem sempre querer é poder Querer é alguma coisa Poder é outra né É Mas tem que estudar Pra ter um bom futuro Uhul Azul Então galerinha Agora a Duda vai pra aula E também Além de ter um bom futuro Você pode ter um futuro bom Ah tá Nossa Parabéns Papai poético Bom época né Então galerinha E o papai ficou essa semana em casa galerinha Só pra levar a Duda no colégio a primeira semana de aula Papai tá de férias Tirou uma semana só de férias né Duda Sim Só pra poder levar a Duda na escola Pra levar e cuscar Sim Todos os dias Todos os dias não Essa semana Pai Todos os dias que eu tô de férias É Então galerinha Esse foi o vídeo Um beijinho Tchau